Música Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Eu sou Carmen Silva. Eu sou Guilherme de Alencar. Lembrando que se você tiver algum elogio, crítica ou sugestão de pauta, vai escrever para a gente para o nosso e-mail tv.erj.hotmail.com. Sua opinião será sempre muito bem-vinda. Bom, começou hoje o seminário Perspectivas Profissionais em Comunicação, promovido pelo Escritório de Relações Públicas da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. O objetivo do seminário é esclarecer aos alunos do curso de Comunicação Social as possibilidades de atuação profissional, o perfil e as perspectivas profissionais nas seis habilitações em comunicação. Cinema, rádio e tv, jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda e produção editorial. A programação completa, o local e os horários do evento podem ser encontrados no nosso blog, que é blog da tv.erj.blogspot.com. Isso aí, então não deixe de conferir. E hoje pela manhã, cerca de 100 bicicletas partiram da Praça Paris, na Glória, em manifestação por melhorias da estrutura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro até o Palácio Guanabara, sede do Governo Estadual. A atividade foi organizada pelas entidades representativas dos três segmentos, Cinto Perge, ASDOERJ e DCR. Os manifestantes foram recebidos pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Alexandre Cardoso. Os detalhes da conversa entre os secretários e manifestantes, você acompanha no TJ desta quarta-feira. Bom, e Mariana Moreira está aqui na mesa com a gente e traz algumas informações sobre o seminário oferecido pela UNAT. Boa noite, Mariana. Boa noite, Carmen. Boa noite, Guilherme. E a coordenação de projetos de extensão da Universidade Aberta da Terceira Idade, que é o NAT aqui da UERJ, vai realizar nesta sexta-feira o primeiro seminário de capacitação para gestores e profissionais de instituições de longa permanência para idosos. E tem como objetivo aprofundar, debater e criar estratégias de ações que possibilitem os gestores e profissionais a um conhecimento atualizado na construção de novas práticas gerontológicas. O evento vai acontecer das oito da manhã às cinco horas da tarde no auditório 71, no sétimo andar, aqui no pavilhão João Leira Filho. E as inscrições devem ser feitas em um formulário no próprio site da UNAT, que é www.unat.uerj.br ou também podem ser solicitadas pelo e-mail, que é extensão.unat.uerj.com As vagas são limitadas e para você que quiser saber da programação, ela está disponível no site da UERJ, que é www.uerj.br. Obrigado, Mário. Bom, e a UERJ divulgou nesta segunda-feira o resultado do segundo exame de qualificação. Confira mais com o Marcos Nascimento ali no computador. Bom, boa noite, Carmen, boa noite, Guilherme. E apesar de toda a movimentação aí de greve por parte dos servidores aqui da UERJ e da ocupação da reitoria feita pelos alunos, o processo seletivo do vestibular 2009 continuou transcorrendo sem problemas. Já foi divulgado o resultado do segundo exame de qualificação, que teve mais de 62 mil candidatos inscritos. Dentre eles, apenas 10,03% obtiveram o conceito A, que é a nota máxima do exame. Quem ficou com o conceito final E, tanto nesse quanto no primeiro exame de qualificação, não terá direito a fazer o exame discursivo, que acontece no próximo dia 7 de dezembro. A lista final do resultado você contém no site www.vestibular.uerj.br E só lembrando que as inscrições para o exame discursivo ainda estão abertas. É com vocês. Obrigada, Marcos. Bom, e essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. É, e lembrando mais uma vez para você acessar o nosso blog, que é blog da tvuerj.blogspot.com. Até uma próxima conexão. Até lá.